oi gente voltei dessa vez vou fazer uma deliciosa sobremesa de coco eu coloquei aqui no liquidificador 400 ml de leite de coco vou usar 4 ovos vou colocar também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas agora eu vou colocar duas colheres de sopa de flocão de arroz e vou bater bati por 3 minutos agora eu vou acrescentar aqui 300 gramas de coco ralado e vou bater só de leve para misturar pronto deu uma batidinha bem de leve só só para misturar vou colocar aqui nessa forma eu untei e polvilhei tá gente vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho minha sobremesa já tá prontinha agora eu vou desenformar vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica super cremosa e olha só gente que delícia ainda tá morninho ainda tá um pouco quente eu vou tirar vou colocar aqui no prato para vocês verem como fica vou virar assim ó para vocês verem direitinho que delícia ó eu vou pegar aqui um pedaço para vocês verem fica super cremosa hum gente fica muito gostosa muito saborosa tudo de bom um sabor delicioso se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu inscrever no canal e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo